E estamos de volta, vamos lá gente, está acabando o mês de março, esse mês que é tão importante para as mulheres, para a gente, né? E neste mês, Sazon vai homenagear as nossas eternas guerreiras e vai premiar você que está em casa com um incrível TV LED 32 polegadas e um super micro-ondas. Para concorrer é muito fácil, você vai enviar uma foto criativa com o seu prato feito com o Sazon. A foto mais criativa vai ganhar no fim do mês uma TV LED 32 polegadas e a segunda melhor foto, micro-ondas. E tem mais, todas as semanas do mês a gente continua premiando, você que manda as fotos durante a semana, com uma super sexta com itens e aginomoto e todos os sabores Sazon. Então já sabe, usa a criatividade, prepara aquele prato para a família toda, coloca lá Sazon, olha só, Sazon Saladas, adoro. E faz a foto e manda para o WhatsApp. Sazon, pode variar, pode repetir. 11 horas e 45 minutos, plenamente recuperada de Vanderlei, mas daqui a pouco a gente se acaba de novo. Olha só gente, o nível do Rio Negro continua subindo. E se continuar nesse ritmo, mais um alerta de cheia vai ser feito no fim do mês. Já em outros municípios a situação é muito complicada. Nós já trouxemos aqui, inclusive, o coronel do Corpo de Bombeiros, explicando a situação da cheia. Já tem vários municípios em situação de emergência, outros em situação de alerta. E a gente vai trazer esse destaque agora para você. 11h46, fica ligado. O nível do Rio Negro está longe da marca de 2012, quando o Manaus registrou uma cheia histórica. Mas seu Valderino, que monitora as águas todos os dias, diz que ele tem subido pelo menos 6 centímetros diariamente. O Rio Negro ainda está mais baixo de 49 centímetros em relação a 2012. E o Rio Negro ainda deve sofrer influência das chuvas que ocorreram em outras regiões. As chuvas que aconteceram na Cordilheira dos Andes, entre os meses de dezembro e janeiro, essas águas chegarão aqui na região de Manaus apenas no mês de maio a junho. E, portanto, é isso que vai provocar o auge da cheia. A situação da capital ainda não é de emergência. O problema maior está em outros municípios. Na Calha do Rio Juruá, há pelo menos 4 municípios em situação de emergência. Quase 6 mil famílias foram afetadas. 10 municípios estão em situação de alerta no Estado e 7 em atenção. O galpão da Defesa Civil está lotado de materiais. Só colchões são cerca de 7.400 que vão ser distribuídos em pelo menos 4 municípios da Calha do Rio Juruá. Toneladas de ajuda humanitária saem toda semana da sede da Defesa Civil com destino ao interior. O primeiro plano, a Defesa Civil do Estado já deu o primeiro socorro para Guajará. Colocando 12 toneladas de ajuda humanitária em Guajará. Da mesma forma, Ipichuna, que hoje nós começamos colocando 9 toneladas de ajuda humanitária. E assim vai ser também em Irunepé e Ipichuna, que estão em situação de emergência, já decretada e reconhecida pelo Estado. Em Manaus, a previsão para os próximos dias é de tempo instável, com pancadas de chuva. E o Rio Negro deve atingir o pico da cheia em junho. Em junho ainda tem muita chuva pela frente. E tem que ficar em alerta principalmente os prefeitos dos municípios do interior que são castigados pela cheia dos rios. Pedir socorro da Defesa Civil, do governo federal, que da última vez em 2012, inclusive o governo federal, auxiliou os municípios do interior. Dando madeira, dando alimento, hipoclorito para poder limpar a água, fazer todo aquele atendimento para que as pessoas passem por mais essa cheia de forma mais suave, sem tanto sofrimento. São 11 horas e 48 minutos. A gente vai trazer agora mais um acidente de trânsito. Dessa vez um veículo, um carro coletor de lixo, que saiu ladeira abaixo, destruiu o caso, levou um monte de coisa pelo meio do caminho. E quem vai trazer os detalhes para a gente é o Bruno Fonseca, aqui na tela. O caso aconteceu lá no Mauazinho, zona norte da cidade. O Bruno conta os detalhes, Bruno. Pois é, Márcia. Ontem, por volta das 4 da tarde, o caminhão que faz a coleta de lixo perdeu o controle aqui na rua Leste, no Mauazinho, na zona leste de Manaus. O caminhão vinha lá de cima, colhendo aí todo o lixo. Quando, do nada, perdeu o controle, desgovernado, foi descendo a rua Leste, bateu um carro que estava aqui, bateu um outro que estava em frente à casa do seu José. E as crianças, a gente pode ver aqui que muitas crianças brincam aqui na rua. E no momento, as crianças, elas entraram, Márcia, vamos mostrar aqui, Anderson. Elas entraram para este beco, para se proteger do caminhão. Foi coisas de segundo. Foi coisas de segundo, assim, que elas tiveram aí, perceberam, né, a situação. E o carro de lixo parou lá embaixo, naquela casa que teve a perda total. E outro carro também foi batido aqui pelo caminhão de lixo. A gente vai conversar agora com o seu José, que viu tudo. Ele estava em frente à casa dele, né, seu José? Seu José, o senhor viu aí, foi um momento desesperador, né? Ah, teve um momento de desespero mesmo. Porque toda tarde as crianças ficam sempre aqui na rua e... E entraram para o beco, né? E entraram no beco, exatamente. E por isso mesmo que não aconteceu o pior, graças a Deus. Só com o dano mesmo dos materiais do pessoal aqui. Na hora, seu José, o senhor disse que entrou para dentro da sua casa, né? É porque o carro, quando tocou no outro lá, aí ele veio para cima de mim, o carro. Inclusive, subiu aqui em cima da calçada, né? Foram três carros batidos? No total, são quatro carros e uma moto. Quatro carros batidos e uma moto. E uma moto, exatamente. E um carro ainda teve também a perda total. Total. A moto também, o menino estava falando que o chassista todo torto não vai prestar mais a moto também. Tá certo. Obrigado, viu, seu José? E aí, Márcia, infelizmente, um cachorrinho que estava, no momento, morreu atropelado pelo caminhão de lixo. Infelizmente, perdeu o controle aí e deixou a casa desse jeito que a gente está vendo aí nas imagens aqui no programa da comunidade. Como é que é o seu nome? Cristiane. Cristiane, você mora na parte de trás da casa, né? Isso, moro na parte de trás. São duas casas. São duas casas aqui, ó, Márcia, como a gente pode ver. Ah, então, a senhora não estava no momento? Não, no momento eu não estava. Meus vizinhos que falaram pra mim o que aconteceu, o ocorrido. Quem é que morava aí? Eu e meus dois filhos. Duas crianças? Duas crianças, já pensou? Foi Deus mesmo, né, se não fosse Deus. E aí, fora que a rua fica cheia de criança. Foi um livramento de Deus mesmo. Só tenho a agradecer a Deus em primeiro lugar, porque a casa a gente constrói, né? Mas a vida, a gente só tem uma. Olha, a gente vai falar com esse outro vizinho também, que é o proprietário desta casa, que também, que, aliás, estava também vazia, né? Como é que é o seu nome? Glademy. Glademy, a casa estava pra alugar, né? Ou seja, não tinha ninguém na casa, foi aí um livramento. Exatamente, foi um livramento que a gente, apesar da crise, né? A gente foi pro interior pra ver se a gente vive melhor lá, que graças a Deus tá dando tudo certo. E foi esse o nosso livramento. Tá certo, realmente aí, a casa estava pra alugar. A gente pode ver aqui, mais perto, que a situação aí, né, da casa foi totalmente perdida. O caminhão de lixo veio, bateu e, graças a Deus, não tinha ninguém na casa. A empresa responsável pela coleta de lixo vai aí dar toda a assistência, segundo a moradora. Eles vão resolver esse caso junto a eles, né, resolver com certeza aí de uma maneira amigável. A gente pode ver que existe aqui o Rio Negro, né, atrás da casa. E se não fosse, talvez, a casa, o motorista do caminhão de lixo tinha ido parar lá no Rio Negro junto com o caminhão. Mas, graças a Deus, ninguém ficou ferido. A gente fica por aqui nesse caso e esperando também, né, que a empresa responsável pelo caminhão da coleta de lixo resolva esse prejuízo aqui na Rua Leste. Bruno Fonseca, para o programa agora. Obrigada, Bruno. Que prejuízo! Olha só, você tá acompanhando aí pelas imagens, pelas fotos, foi levando tudo que tinha pelo caminho. Porque é um caminhão que é muito pesado e estava com muita velocidade, o que aumenta ainda mais o perigo de estrago. E olha só, quatro veículos, uma moto e uma casa inteira no prejuízo. Aí a gente tem que discutir uma série de responsabilidades. Tem responsabilidade a prefeitura, porque é quem contrata. Tem responsabilidade a empresa terceirizada. E, por último, o motorista. Porque tem que se saber sobre que condições que esse motorista dirigia esse veículo. Se esse veículo estava com as vistorias em dia, se estava com as manutenções em dia, se estava tudo certo. Esse veículo, com certeza, não estava. E o motorista fica naquele impasse. Se eu disser que eu não vou, se eu disser que eu não vou pegar o carro para poder sair com o carro com defeito, com problema, eu perco meu emprego e ninguém está em condições de perder emprego a essa altura do campeonato. E aí o motorista, na maioria das vezes, precisa entrar num carro com problema para poder manter o seu emprego e manter a sua vida. Olha só que situação. Um prejuízo sem conta. Lembrando que todos os proprietários desses prejuízos, desse carro, os proprietários dos carros, os proprietários de bens que foram destruídos por esse veículo aí da empresa terceirizada, têm direito a um ressarcimento, têm direito ao pagamento desses valores, desse prejuízo todo que eles sofreram, viu? E o dono do cachorro também. Só para dizer ainda morreu um cachorrinho que não tinha nada a ver com essa história. Então é muito importante que os donos de empresas mantenham, que os donos de empresas mantenham seus veículos com a manutenção em dia, para evitar prejuízo para terceiros. 11 horas e 54 minutos, a gente continua falando em serviço. E a gente fala agora de transporte público. Pelo menos nove assaltos são registrados por dia em ônibus de transporte público. Nos micro-ônibus alternativos, a média é de 12. 12 assaltos todos os dias. E nos executivos, já foram mais de 200 assaltos este ano. Terceiro mês do ano, nós estamos em março. 200 assaltos em três meses. Passageiros e rodoviários estão cada dia mais preocupados. E a reportagem que a gente coloca agora na tela. Todos os dias, aqui na capital, os motoristas do transporte público têm uma história dessas para contar. A audácia dos criminosos é tanta que eles assaltaram o mesmo coletivo em menos de uma semana. Uma semana depois, ele entrou no carro e o meu cobrador reconheceu ele e pediu para ele parar na frente da delegacia. No exato momento, a viatura veio, interceptou o meliante e levou ele para a delegacia. Nos dois primeiros meses deste ano, 524 assaltos foram registrados dentro dos ônibus do transporte público aqui na capital. O que significa dizer que nove assaltos são registrados por dia dentro dos coletivos. Um crime que mete medo em motoristas e cobradores e principalmente nos passageiros. É terrível, né? A gente tem a sensação de que não tem mais justiça, está em impunidade. Tem passageiro que anda com a mochila no cadeado. Os criminosos assaltam nos ônibus e nas paradas também. Eu procuro nem andar com muita coisa assim de valor, porque eu preciso sair também para ir trabalhar, né? Então, levo minhas coisas, mas a gente fica com medo mesmo. Ano passado, mais de 3 mil assaltos foram registrados dentro dos coletivos, segundo o Sinetran. Um aumento de 25%. As imagens são encaminhadas para a Secretaria de Segurança Pública. No entanto, nem sempre é possível identificar os marginais, até porque nas ocorrências à noite, muitos deles usam bonés, enfim, nem sempre é fácil identificar. Os micro-ônibus do transporte alternativo e executivo também têm sido alvos dos criminosos. Em média, 12 alternativos são assaltados por dia. Só este ano, pelo menos 200 executivos foram roubados. A categoria do transporte executivo tem sofrido bastante com os frequentes assaltos nos nossos micro-ônibus. Foram registrados cerca de 200 assaltos durante esses três primeiros meses do ano. No início deste mês, o motorista Antônio Alves morreu durante um assalto dentro de um alternativo. Na semana passada, o motorista da linha 315, Aldo da Rocha, foi morto ao reagir a um assalto. Os dois casos foram no Santa Etelvina. O cara mandou abaixar a cabeça, a gente abaixa a cabeça, os caras puxam a arma. E fica uma coisa bem... a gente fica com trauma, né? Não pode reagir. Nos dois primeiros meses deste ano, a polícia disse que já prendeu 82 pessoas especializadas nesse tipo de crime. Operações foram lançadas aqui na capital para combater também assaltos aos ônibus que fazem rota dos trabalhadores do Distrito Industrial. Nós conseguimos prender na semana retrasada cidadãos infratores que estavam na iminência de cometer um assalto, foram pegos inclusive com arma de fogo, outro cidadão com simulacro que faria assalto certamente no coletivo mais adiante. Então a intenção nossa é fazer um trabalho preventivo. Entretanto, se tiver que atuar de maneira repressiva, o faremos também. Mas o mais importante é colocar a polícia na rua, tá? Para que a gente... para que possa trazer para a população a certeza de que nós estamos trabalhando. Aí os usuários têm que andar com a mochila no cadeado. Né? No cadeado. E aí a gente fica torcendo para que o assaltante do transporte público, que na maioria das vezes é um assaltante que é usuário de drogas, que está querendo dinheiro fácil para poder comprar a droga, não fique noiado na hora e veja, já está trancando, vou te matar. Pô, acaba com a vida da pessoa. Porque tem disso. A maioria dos motoristas que foram mortos durante assaltos aí em transportes públicos, eles não foram mortos porque eles reagiram, não. Eles foram mortos só pela maldade. Pela maldade de matar o motorista, de matar o cobrador. É uma tristeza. É uma tristeza que a gente traga essas informações, esses números. Porque é preciso que tenha um trabalho conjunto das empresas de transporte público junto com a Secretaria de Segurança Pública para poder trazer segurança ao transporte coletivo. Ao transporte público. Já deu. A gente não aguenta mais gente morrendo dentro de transporte coletivo. E principalmente, não são só os cobradores e motoristas que acabam morrendo. Os usuários. Tem um que às vezes fica nervoso, reage e acaba sendo alvejado com um tiro na cabeça. Agora, interessante, nós trouxemos aqui o motorista, dizendo que o cobrador reconheceu o usuário como um assaltante. Quer dizer, ele foi lá pegar o ônibus e chegaram até a polícia. A polícia entrou e prendeu o caboclo. É para acabar, né? É muita falta de noção e falta de unidade. Eles já entendem logo assim. Porque eles acham que não serão presos. E se forem presos, a gente vai ficar pouco tempo preso. Não vai ficar muito tempo preso, não. E aí a gente volta de novo para assaltar. Porque é muito difícil uma pessoa como essa aí se recuperar de uma vida de criminalidade. É uma vida inteira. Olha aí, olha aí o cadeado. Olha o cadeado. É muito triste isso, né? Aí o assaltante chega doido, noia, diz, abre a mochila. Não dá, tem cadeado. Tá com cadeado. Acha que tá reagindo, acha que tá com dificuldade. Acha que não tá querendo entregar o material, ou o celular, ou o dinheiro, ou o que quer que seja. E acaba atirando no usuário. É complicado, viu? Teve uma morte que aconteceu no Japiim, que foi assim. Ele entregou o celular, o assaltante tava no ponto de ônibus, no Japiim. O celular tava com o visor quebrado. O assaltante viu o visor quebrado e disse assim, tu vai morrer só por causa disso. E atirou na cabeça da pessoa. Vai entender. Tu tem que comprar um celular pro assalto e um celular pra usar. É mais ou menos por aí. É um celular pro assalto e um celular pra poder usar. Doze horas e um minuto, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Fica ligado você que tá aí, porque são doze e um. E a gente vai agora mudar de assunto, falar de coisa boa, falar de prevenção, falar de cuidado, falar de qualidade de vida. Tá no ar o quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento Vicky Vaporubi. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em cinco minutos. E a gente tá recebendo hoje aqui nos nossos estúdios, a podóloga Nilce Cardoso, que vai falar pra gente sobre esses cuidados. Que cuidado que a gente tem que ter com os pés. Tudo bom, Nilce? Como é que vai? Bom dia. Tudo bom, graças a Deus. Quais são os cuidados que a gente tem que ter? Olha, a gente vai falar hoje sobre pé rachado. A gente pode dizer assim, né Nilce? Isso. É um problema, a rachadura é uma doença, é uma patologia. Eu tenho problema de rachadura, aí eu preciso dizer, meus pés são meio rachadinhos. Não é uma coisa muito grave, assim, tipo assim, tira dela, tira fora o calcanhar dela. Não, mas eu tenho o pé, eu tenho o pé rachado, eu sou a moça do pé rachado. E a Nilce tá aqui pra poder explicar pra gente como é que a gente trata esse tipo de problema, quais são esses sintomas, quando é que é grave, quando é que não é, quais são esses cuidados que a gente tem que ter com os pés, Nilce. Então, bom dia, as rachaduras, elas são... Pode falar ali, ó. Bom dia. As rachaduras, elas são conhecidas por... São umas fissuras, né, conhecidas como rachaduras popularmente. Mas elas são, elas acontecem quando a camada da pele começa a engrossar. Então, quando ela começa a engrossar, ela está desidratada. Então, começam a acontecer essas aberturas, entendeu? As aberturas vão ocorrendo essa parte que o pessoal fala de rachadura. Então, após essas rachaduras, elas ficam abertas e muitas das vezes fica vulnerável à micose, a fungo e bactérias. Então, geralmente ela é causada por calçados abertos e diabéticos, pessoas diabéticas, uso de medicamento. Você tá vendo agora imagens, né, de um pé bem rachado, né, Nilce? Isso. Gente, que coisa! Como é que trata? E o tratamento é feito... É bom a pessoa procurar um podólogo, né, pra ele tá analisando a situação, porque depende muito do caso. Existem casos superficiais que fazendo em casa, às vezes resolve, né, mas às vezes agride a camada da pele e fica profundo, como eu falei anteriormente. E causando, causando abertura pra micoses e bactérias. E bactérias, né? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou sobre hidratação. É só a hidratação, a ausência de hidratação que pode causar rachadura ou tem alguma outra doença? É, não entendi. Você falou que o calcanhar, ele perde a hidratação, ele vai ficando ressecado e por causa disso ele vai trincando, vai ficando grossa a carne, né, e vai trincando. Tem algum outro motivo pra poder causar essa rachadura, alguma outra doença, problema de ferro, por exemplo, falta de vitamina no corpo? É, também é causada a falta de circulação sanguínea, falta de circulação sanguínea, como eu falei anteriormente, pessoas diabéticas, andar descalço, né, descalço, agressão de produtos químicos, né, pessoas geralmente andam descalço, né, o excesso de peso, o baixo consumo de água, entendeu, tudo isso causa. Então, vamos lá. Eu tô em casa, eu tô em casa e eu tenho mania de chegar em casa e eu tiro o sapato e não calço sandália, eu fico andando descalço em casa. Isso. Eu tô ajudando a rachar meu calcanhar? Com certeza, isso é uma das causas que acontecem a maioria das vezes com as pessoas, entendeu, a gente faz o tratamento, tudo de um direitinho, aí às vezes a pessoa anda descalço, aí volta tudo de novo, fica aquela coisinha, né, grossa e vai partindo. Então, mesmo assim, independente do piso, se é asfalto, se é calçada, o que quer que seja. Então, independente do tipo de piso, geralmente vai acontecer essa patologia, né, que são as rachaduras, vai agredir a camada da pele e vai dar esse desconforto, né. Como é que previne? Bom, a prevenção é andar sempre calçado, né, com... Mesmo com sandália, andar de sandália em casa também previne a rachadura. É, andar calçado já é uma das prevenções, andar com calçados macios, né, que sejam confortáveis, entendeu, sempre estar hidratando pela manhã e à noite, usar com a meia, entendeu, que vai absorver melhor o produto, mas não são cremes qualquer, são cremes específicos para os pés. Geralmente o dermatologista, ele passa o produto, né, mas a gente também vende os produtos pra estar prevenindo, entendeu. Então, não é qualquer hidratante. Quem está com o pé rachado tem que passar o hidratante à noite e de manhã, você falou também. Pela manhã e à noite, usar a meia de algodão pra estar absorvendo melhor o creme. Isso aí são rachaduras superficiais, mas quando tem aquela rachadura que causa a camada mais profunda da pele, tem que ser todo um cuidado específico. Tratamento junto com o podólogo e o dermatologista pra ele estar verificando, porque geralmente fica bactéria, né, fungo, essas coisas, e altera muito a pele e o tratamento é lento. Por isso que tem que ser uma atenção toda especial. O fungo demora, né, Nilce, pra poder tratar, né. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Nilce Cardoso, que é podóloga, e nós estamos falando hoje no programa sobre pé rachado. Sabe aquela história da moça do calcanhar rachado? Eu sou uma delas, eu tenho o calcanhar rachado. A rachadura é muito leve, mas eu acabei de descobrir, eu não sabia. Eu pensei que era só porque eu não hidratava o meu pé muito bem, porque me dá agonia um pé pegajoso, vou ser sincera com a Nilce aqui. Eu e meu pai, a gente é muito parecido, meu pai, ele tem, quando molha o pé do meu pai, meu pai tem que sentar e enxugar, ele pode estar com o corpo todo molhado. Mas ele fica agoniado com o pé molhado. E eu também tenho agonia com o pé molhado e agonia com o pé cremoso. Então se meu pé estiver cremoso, eu fico agoniada. E eu agora descobri aqui com a Nilce que você tem que passar o creme no pé e botar a meia no pé. Aí o Ivan está me dizendo aqui, mas por que você tem essa agonia? Passa o creme e põe a meia. Eu tenho agonia da meia, Ivan. Também. 3307-3951 e 3307-3952. Você que está aí do outro lado pode ligar para a gente, mandar a sua pergunta também, porque a gente está aqui nesse dia para você que está aí tirar suas dúvidas. O Gustavo da Redenção está mandando uma pergunta para a gente, viu Nilce? Ele mandou pelo WhatsApp ou pelo Facebook, diretor? Estamos ao vivo também pelo Facebook. Podem fazer pergunta também pelo Facebook, que tem gente lá dentro para poder pegar a sua pergunta. O Gustavo da Redenção mandou uma pergunta pelo WhatsApp. Nilce, o Gustavo pergunta o seguinte, usar tênis o dia todo, pode rachar o pé? Não, não. Não causa rachadura, não. Até porque ele vai estar protegido, né? Vai estar protegido e não causa, não. Ah, ele usa sem meia? Não, tem que usar com a meia. Então, sem... Porque aquele atrito, dependendo do material, vai ficar roçando, né? E vai engrossar e vai ficar desidratado e vai começar a rachar. Então, usar o tênis sem a meia, além de dar chulé, também racha o pé, né? Isso. Os sapatos todos, a gente tem que usar com meia? Tem sapato que a gente usa normalmente sem meia. Por exemplo, um mocassi, às vezes, é usado sem meia. É bom estar alternando os calçados, né? Porque se a gente usar todo o tempo sapato repetitivo, geralmente vai gastar, né? Aquilo vai esquentar e vai engrossar, como é que acontece o engrossamento da pele e vai partir. Tem que estar sempre alternando os calçados. O Luiz, do Jorge Teixeira, também está mandando uma pergunta pelo nosso WhatsApp. E ele está perguntando o seguinte, correr na praia descalço, pode rachar o pé? Não, até bom, porque às vezes é bom para o pé ficar livre, né? Assim, estar respirando. Isso é uma terapia para os pés. É bom sempre estar fazendo esse tipo de coisa. E desfolia, né? Isso. E desfolia na areia, né, Nilce? Agora, é assim, só pode se for na areia, porque não tem aquele atrito duro. Isso, isso. Aí sim, porque se ele correr no calçadão, por exemplo, na calçada, está quente pra cacete. Mas eu estou pensando assim, né? Na hipótese. Ele corre no calçadão, no calçadão pode rachar o pé. Com certeza. Dependendo do tempo, né? Qual é a frequência desse andar descalço? Por exemplo, eu fiquei preocupada, né? Porque eu gosto de andar descalça. Se eu chegar à minha casa, eu tirei o sapato, andei descalço, tomei banho, mas calcinha, sandália. Vai rachar ainda assim? Não. Não, é só um pouco tempo, né? Não, não causa nada. Tem mais uma pergunta. Pergunta do Mauazinho. A Kelly do Mauazinho está fazendo uma pergunta. A Kelly está perguntando... Mas ela usa meia? Não sei se ela usa meia. E a Kelly do Mauazinho diz que passa o dia todo de bota. E que às vezes essa bota ainda fica molhada e ela é obrigada a ficar o dia todo com essa bota. Também pode rachar? Não. O que vai acontecer é alterar, né? A pele vai ficar grossa também, né? E quando ela tirar o sapato, que já vai ficar sem o calçado, devido a muita água, aquilo vai desidratar a pele. E quando ela tirar a bota, também vai rachar. Quais são os outros problemas que podem ocasionar caso você não cuide da rachadura? Por exemplo, a gente viu um pé bem maltratado aqui, né? E vamos tentar botar de novo aquela imagem. Um pé bem castigado. Naquele pé ali, a gente vê rachadura, mas será que já tem fungo também? O que pode ocasionar o não tratamento da rachadura? Pois é, né? Quem vê essa parte de fungos, bactérias, é o dermatologista. É o dermatologista, né? Então, tem que ter todo um acompanhamento. Entendeu? E aí, o dermatologista vê o tipo de fungos, né? E a gente vai e remove toda aquela parte que apareceu aí, né? Remove e o tratamento é lento. Por isso que é boa a prevenção. Eu, porque o meu pé é meio grossinho, porque eu ando muito de sapato alto. Principalmente essa parte aqui de baixo, aqui do meu dedão, ele tem um calo. Acho que em decorrência do sapato alto. Esse, eu uso muita lixa. Ajuda, não ajuda, é um problema, eu tenho que largar a lixa? Como é que funciona aí nesse caso? Bom, a lixa, ela é boa ser feita uma vez por semana, sem pressionar muito. Porque se você pressionar muito, vai esquentar e o próprio organismo vai achar que tá agredindo, vai ficar grossa também. Não pode lixar muito. Então, a dica que a senhora dá aí pra poder a gente prevenir, evitar ou tratar o pé rachado. O que é que tem que fazer? Esfoliar uma vez por semana, né? Usar os cremes específicos, tanto de manhã quanto à noite. E visitar uma vez o podólogo, uma vez por mês, de 40 em 40 dias, entendeu? Pra estar prevenindo essas patologias. Não só rachadura, mas como todas as outras patologias, como unicravada, fungo, micose, calosidade. Várias outras patologias que tem dentro da podologia. A gente tem o telefone aqui na tela, você pode reforçar. Clínica Estética Campus, é isso, né? Clínica Estética Campus, número 8134-1917-9231-9208. Tá bom, muito obrigada, Nilce. Muito obrigada pela dica de hoje, principalmente por esse cuidado que a gente acabou de receber aqui. Obrigada, viu? Igualmente. Prazer. Prazer foi meu. Esse foi mais um quadro, Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento, Vick Vaporubi. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. E a gente tá em segundo lugar. Obrigada pela audiência. Segundo lugar consolidado. Olha aqui, olha aqui. Segundo lugar consolidado. Muito obrigada pela audiência, você que tem do outro lado. A gente vai pro intervalo e volta já já. Fica aí, não sai daí não, pelo amor de Deus, tá bom? Não sai daí não. 12h12, a gente volta já.